Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te pegar não adianta se esconder Vou te levar pra cobertura do apê É diferente vai ser muito legal Com os polêmicos é sensacional Você vai se ligar vai se apaixonar Quando eu começo a cantar Você vai se ligar vai se apaixonar Quando eu começo a cantar Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Muito lindo mamãe Se eu te pegar eu vou levar pra minha cobertura Vai ser lindo Nos polêmicos Vou te pegar não adianta se esconder Vou te levar pra cobertura do apê É diferente vai ser muito legal Com os polêmicos é sensacional Você vai se ligar vai se apaixonar Quando eu começo a cantar Você vai se ligar vai se apaixonar Quando eu começo a cantar Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edredom Se eu te pegar você vai ver o que é bom Se eu te pegar, você vai ver o que é bom Lá na minha cobertura, viu? Sucesso, tá lindo! Tá muito gostoso, mamãe! Os polêmicos! Tchau!